Também, com aquela saia curtinha, aquele decotão, estava querendo o que aquela periguete? Infelizmente, ou você já ouviu, ou você mesma já pode ter feito esse tipo de comentário em relação a uma outra mulher. Sororidade é uma palavra, às vezes, que oferece uma certa resistência. Outro dia eu postei isso no meu Instagram, essa palavra, sororidade, e gerou uma reação que eu não entendi porquê. Muitas pessoas têm uma resistência à palavra antes mesmo de saber o seu significado. Segundo o dicionário, sororidade é uma ligação de companheirismo, de solidariedade entre mulheres. Ou seja, eu sou mulher e eu me identifico com a causa, com as dificuldades, com as lutas que as mulheres enfrentam. Não sejamos hipócritas, gente. Muitas coisas a gente enfrenta na sociedade por sermos mulheres. Salários diferentes para mesmas funções, por exemplo. A gente fica mais exposta à violência, por muitas vezes, à fragilidade física, o abuso verbal, o assédio nos usos de transporte coletivo. Nisso, todas nós nos identificamos. Somos vítimas, muitas vezes. E a gente tem que se identificar com outra mulher entendendo as causas por trás da sua necessidade, da sua expressão ou até mesmo da maneira como ela se veste. Nós somos livres para nos vestirmos como queremos, para tomar caminhos, às vezes, diferentes. Mas isso não nos dá a liberdade de justificar violência contra a mulher, por exemplo, de acordo com o seu comportamento. Nenhuma violência é justificável. E muitas vezes nós somos muito cruéis umas com as outras. Não apenas no âmbito mais amplo da violência e das diferenças de ideias. Mas aqui mesmo, entre nós, uma perde peso, a outra não fala nada. Mas se ganha um pouquinho de peso, ai menina, você tem que se cuidar, você está engordando. Se cortou o cabelo e não ficou um corte legal, logo tem alguém para criticar. Mas ninguém para dar uma força, para se identificar, para criar empatia e falar Não, minha linda, você está linda, você é linda independente do corte de cabelo. E cabelo cresce. Essas coisas que a gente precisa de resgatar entre o feminino. Deixarmos de julgar umas às outras, deixarmos de criticar demasiadamente umas às outras e sermos mais encorajadoras. Levantar a bola da outra mulher. Nós já passamos por tantas opressões, por tantas dificuldades, por tanta discriminação em alguns nichos da sociedade. Por que não levantar a outra, ao invés de abater? Por que não elogiar, ao invés de criticar? Isso é sororidade. Se identificar com a outra, criar um elo de empatia. Ou seja, se colocar no lugar da outra e se tornar a solução, a resposta. Aquela que levanta, aquela que ajuda e não aquela que abate, aquela que destrói. Pense nisso. Mas muitas vezes nós somos igual Marta. O senhor não te importa, Deus? Oh, coitadinha de mim, oh Deus, olha pra mim. Oh, eu tô trabalhando igual a Camela. E Maria aqui, de bem bom. Não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dentro da minha imaginação, gente. Naquela hora, os homens, todos que estavam na sala, perceberam a presença de Maria. Eu fiquei imaginando, na hora que Marta falou, os homens todos voltados pra Jesus ali, os vizinhos, os amigos de Lázaro, Lázaro, os discípulos, o macharal. Como diz a Ana Nóbrega, né? Lá no Ceará, eles falam, o macharal. Os homens reunidos. Ali, ouvindo de Jesus. E aí uma voz feminina lá no fundo da sala. Senhor! Todo mundo. Maria lá sentada. Ah, menina aí, a menina. O que é que a menina tá fazendo sentada aí? Não pode, não pode, não pode. Alguém tem que corrigir essa menina. O zum zum, o burburinho. E Maria, corada, envergonhada. Não te importa? Se que me ama, me deixa servir só. A segunda coisa que acontece quando o nosso coração fica com uma rigidez religiosa. A gente acha que a nossa justiça própria pode jogar o outro no fundo do buraco. Quanto mais religioso você for, quanto mais você fizer as coisas certinhas. Você não fala palavrão, agora você fala o crente ex fluente. Você fala, sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, queima ele, Jesus carboniza, grande é Jeová. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí a gente se acha limpinho. Porque a gente adota a aparência religiosa correta. Sua saia tá no joelho. Você não usa até cotão. Não vem com a saia esturricada pra igreja. Aí você pensa, tô bem na fita. Olha como é que eu sou justa, como é que eu sou limpinha. Mas fulana, sangue de Jesus tem poder. E Jesus fala da nossa tendência a querer demonstrar superioridade moral sobre os outros. Apesar de nós sermos pecadores e limitados também. Por isso que ele falou lá em Mateus no capítulo 7. Gente, não julgue pra que você não seja julgado. A mesma severidade com que você mediu o outro, você também será medido. Mas a gente não lembra disso. Essa parte da Bíblia parece que a gente rabiscou. A gente sempre tem uma palavra, um dedo em riste. Você viu o fulano? Sangue de Jesus, hein? Ainda não usa o nome do Senhor e vão ainda. Misericórdia. Ficou sabendo do pastor que caiu? Nossa! E na internet então, que todo mundo é invisível. Não é a língua que mais funciona, é o dedo que mais funciona. E aí a gente vai expor os pecados dos outros como se nós não tivéssemos. A gente fala do ponto de vulnerabilidade do outro como se nós não tivéssemos também nossos calcanhares de Aquiles. Nossas fraquezas, nossas debilidades. Acho que a maior miséria que um homem pode ter é ele achar que ele é tão espiritual que ele está em condição de ser julgador do outro. Só há um justo juiz. E você não é ele. Julgar significa decidir, moral ou judicialmente, condenar. Então você sai daqui da igreja, culto abençoado, pastor André, foi um instrumento de Deus, eu estou cheia de Deus. Chega lá embaixo na rua, tem um travesti de todo tamanho. Aí você atravessa a rua e fala, Jesus, sela com a salvação. Jesus quer selar as pessoas com amor e salvação e o canal para isso é você. A única vez que eu vejo Jesus sendo ríspido é com os fariseus. E ele falava, raça de víboras, sepulcros caiados. Sabe por que sepulcro caiado, gente? Branquinho por fora, por dentro, um corpo em decomposição. É fácil a gente ter a atitude moral certa na frente das pessoas. É fácil a gente ter o discurso certo. A gente vem na igreja toda terça-feira, todo domingo, dá a oferta, dá o dízimo, fala o crentês fluente, vai no evangelismo e acha que nós somos superiores aos outros que ainda não encontraram Jesus. Ah, porque agora eu sou evangélica. Jesus não está procurando evangélicos. Jesus está procurando filhos e filhas apaixonadas e aliançados com ele que vão manifestar o seu caráter, a sua graça, quem ele é, o que ele pode fazer. E a maior evidência de um filho de Deus é o amor. E o constrangimento é a consciência. Mesmo sendo assim, pobre pecador. É fácil a gente cantar a canção, mas tem essa consciência na hora que a gente vai julgar o outro. Não é tão rápido, não é? Marta fez exatamente isso. Olha como é que eu sou justa, olha como é que eu sou limpinha, olha como é que eu sou legal. Eu estou aqui cozinhando para Jesus, para servir todo mundo. E Maria, essa picareta, está aí, ó, essa folgada, está aí, eu estou lá ralando. O senhor não vai fazer nada não, Jesus? Não se importa, não? A religiosidade faz isso. A gente serve a Deus. E acha que está em condição de julgar o outro, de condenar o outro, de se achar superior ao outro. Mas o outro, Helena, o outro não tem Jesus. Mas é tão alvo do amor de Deus quanto você. Eu enxergo duas dificuldades fundamentais na mulher de hoje. Primeiro, a falta de empatia umas com as outras. Embora se haja esse discurso sobre a sororidade, né? A solidariedade entre mulheres, a gente ainda precisa crescer nisso. Principalmente, eu acredito, no meio cristão. A gente precisa ter mais empatia, se colocar um pouco mais no lugar da outra. E nos vermos menos como rivais, mas como irmãs. Como mulheres que passam pelas mesmas dores, as mesmas situações, as mesmas incompreensões. Então, eu acho que a falta de empatia umas com as outras é um problema que me chama a atenção. Um problema da mulher hoje. E outro problema que eu vejo é o excesso de autoconfiança. Não vou dizer autoconfiança. O excesso de independência. Você consegue entender isso? A mulher se tornou tão independente que ela tem uma fortaleza. Não precisa de ninguém. Não precisa de um pra nada. Sabe como? E isso me soa extremo. Extremos sempre são perigosos, né? Nós precisamos uns dos outros. Homens e mulheres devem ser um time. E não lutar uns contra os outros por poder. Brigar por poder. Mas um somando o outro. Um valorizando o outro. E ensinando isso à próxima geração. A mulher tem a capacidade divina de fazer florescer tudo o que ela toca. Ou de fazer perecer tudo o que ela toca. E eu quero te perguntar nessa noite, minha linda. Com qual dos dois times que você está? Que tipo de mulher você é? Dentro da sua casa, você é uma mulher que faz a diferença para o bem? Ou está azedando todas as coisas? E aí a gente se lembra dessa mulher que a gente acha irritante o primeiro contato? Fazer a certinha. Essa mulher não existe. Essa mulher é uma fábula. Se essa mulher está citada na Bíblia como uma mulher dirigida por Deus. Uma mulher virtuosa. Então vamos observar as qualidades dessa mulher. Eu não trouxe esse texto para te trazer opressão. Sabe por quê? Porque se nós somos regidas pelo Espírito Santo de Deus e não vivemos apenas uma religiosidade hipócrita e vazia, é nessa mulher que Deus quer nos transformar. E Ele pode nos transformar. O Deus que ressuscitou o Isaac pode também nos ressuscitar como mulheres segundo o seu coração. Provérbios 31, você já conhece. Eu quero destacar alguns desses adjetivos que descrevem essa mulher. E eu quero que você faça uma autoanálise. Será que você é assim? Primeira coisa desse texto. Ela é segura do seu valor e ela é bondosa. Essa é a primeira característica da mulher virtuosa descrita aí. Ela é segura do seu valor e ela é bondosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A gente se molda no modelo do século. É mais fácil você acreditar no que a revista de moda te conta do que no que a Bíblia diz a seu respeito. A gente nunca está satisfeita com quem nós somos. A gente sempre está perseguindo uma outra pessoa. A gente quer ter o cabelo da outra, quer ter a roupa da outra, quer ter a casa da outra, quer ter o marido da outra, quer ter o corpo da outra. A gente nunca, eu não conheço nem uma mulher que sinceramente olha no espelho e fala assim, ô Deus, o senhor é bom. A gente sempre trata a Deus como se ele estivesse errado na forma. E caprichado mais com a amiga. Mas, gente, vocês já pensaram da forma assombrosa que nós somos feitas? Por que a gente se vê assim? Porque estamos contaminadas por esse século que diz que tem que ter a cintura assim, o quadril assim, e usar a roupa assim, e ter o cabelo assim, para você ser bonita. E é engraçado que quando uma mulher atravessa um câncer, ela sofre, ela perece, ela perde os cabelos pela quimioterapia, mas se ela é uma mulher que está se deixando moldar por Deus, ela sai disso com uma outra perspectiva da vida. E vê que cabelo não é tudo que a vida tem para oferecer. Será que a gente só vai aprender no vale, gente? Será que não dá para a gente melhorar como gente, sem ter que passar pelo vale da sombra da morte? Está reclamando do seu cabelo? Você tem cabelo, minha linda. Bendito seja Deus. E Deus é que desenhou ele aí, ó. Tem dia que ele quer se expressar livremente, ter personalidade própria? Deixa ele. Mas sempre tem alguém para emprestar a boca do diabo e falar assim, amiga, vai pentear esse cabelo. Não vou pentear não, quero que ele fique assim. A gente tem que enquadrar num padrão e ter que satisfazer a um e a outro e a outro e a gente acaba insatisfeito. Ah, eu não gosto da cor da minha pele, eu não gosto dos meus dentes, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você tem dente? Imagina comer uma azeitona sem ter um dente na boca. Vai precisar de perder os dentes? Tem gente que não gosta dos dentes, sofre um acidente, perde todos. Aí pensa, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Vocês entenderam como é que a gente está intoxicada? Você tem valor, não é pela aparência que você tem ou pelo dinheiro que você tem no banco ou pelo número que aparece na balança quando você sobe. Você tem valor porque você vale o preço mais caro desse mundo. O sangue de Jesus na cruz foi o seu preço. Deus tem um propósito para você viver, tem um plano sobre a sua vida. Se você ainda está viva, é porque esse plano ainda não foi concluído, porque quando foi concluído ele te leva. Mas não, a gente vai ficando embaraçada nas coisas desse mundo, intoxicados. Ah, não tem a roupa tal, não tem a bolsa tal, não tem o cabelo tal. Daí, a gente não vai levar nada disso para o caixão, gente. Mas a gente dá valor exacerbado àquilo que não tem. Gasta a hora na academia, malhando, né? Não tinha que ter homem aqui, gente. Mandar esses meninos embora, né? Agora eu tenho que ficar cercando as palavras. Gasta a vida na academia. Para a retaguarda não cair, vocês entenderam? Mas não abra a Bíblia. Você coloca o seu corpíteo no altar da sua vida. Só, gente, que um acidente simples pode te colocar tetraplégica. Entendeu como é que a gente inverte as prioridades? Não estou dizendo que você tem que se abandonar, se sabotar. Ah, é isso mesmo. A Helena falou que vai tudo acabar mesmo. Vou me acabar. Amo o seu marido, querida. Para ele isso é importante. Mas, gente, já repararam o marido da gente? Fala assim, você está linda. E eu, você falando, você quer. A gente não acredita neles. Olha o nível da doença. Se ele está casado com você e está te achando linda, glória a Deus. Glória a Deus, glorifica a igreja. Mas a gente fica assim, auto-sabotando. Ai, não. Sou goza, estou feia, sou branca, anelada, lisa demais. Ah, me ajuda. Mulher chata. Superficial. Não é a revista que te diz quem você é. É a Bíblia que te diz quem você é. Apta, competente, moralmente correta.